Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, você está no meu canal e na dica de hoje eu vou estar ensinando a você o básico de como usar o Soda PDF 5 Pro mais o OCR. Para que serve esse programa? Ele serve para você editar um documento PDF, você também pode converter a imagem em PDF e você pode tirar o texto da imagem, você pode colocar a senha no PDF, tem várias funções. Quando você instalar, ele vai aparecer assim, ele vai estar em inglês, certo? Se ele estiver em inglês, você vem aqui no cantinho e coloca em português. Essa é a primeira coisa que você precisa saber para usar este programa, depois que você instalar, coloque ele em português, certo? Então, continuando, o que você vai fazer? A primeira coisa que eu vou explicar para você, e vai demorar um pouquinho essa videoaula, porque é um programinha, é o básico, mas é um programinha com muitas funções. A primeira coisa que você vai ter que vir é visualizar, você vai entender como é que funcionam essas funções. Em visualizar, eu vou explicar aqui as básicas que você vai precisar usar. Essa aqui é a mãozinha, que é a opção de selecionar, para você poder segurar. E essa aqui é a opção de você selecionar todo o texto, caso você queira selecionar um texto. Aqui é para editar a imagem. Aqui você dá zoom, aqui você diminui o tamanho dela, para adequar o quadro aqui. Aqui você é para encontrar um texto. Aí você vai aparecer a opção aqui do lado. Tipo, você apertou encontrar texto. Ela aparece aqui, você escreve o texto. E se tiver um texto aqui, e ela estiver formatado, ela vai aparecer aqui. Aqui é a opção de favoritos. Essa aqui eu não vou estar explicando para você, mas você pode estar usando depois. Isso aqui é para você prever a página. Aqui são apenas guias que ajudam, sabe? Vou prever a página. Aqui você volta, aqui você adianta. Essa opção aqui é só para você ver, ajustar o quadro, ajustar a imagem. Aqui você visualiza em 3D, caso você queira. E aqui você visualiza em tela cheia. Vai aparecer assim, ó. Então eu vou sair da tela cheia agora, apertando o ESC. E aqui, é para editar tamanho, voltar, virar para a esquerda, vai girando, né? E girar para a direita. Esses dois aqui você não vai precisar usar. Eles não. Então vamos lá. O que ele faz? Vamos dizer que eu queira... Aqui é uma foto que eu coloquei aqui. Eu posso arrastar essa foto aqui, se eu quiser. Como é que você pode fazer? Você pode vir e pegar uma imagem. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Esse aqui. Você pega a imagem. E arrasta para dentro do programa. A imagem vai aparecer aqui, tá vendo? É assim que você pode estar fazendo. Eu vou diminuir o zoom e ajustar a imagem aqui de acordo. Pronto, eu arrastei a imagem. Então, é assim que eu vou adicionar uma imagem aqui. Isso serve também para documentos PDF e por aí vai. Bom, a primeira coisa que você vai entender aqui agora é a parte de criar e converter. Com esse programa eu posso converter essa imagem em outras coisas. Vamos dizer que eu quero converter aqui em PDF. Eu vou clicar aqui em documento ou do Word. O PDF em Word. Pode ser em imagem também. Eu vou clicar em OK. Ele vai converter. Esse mesmo modelo serve para as outras opções aqui. Essa, esta, esta e esta. Eu converti. E vamos ver como é que ele aparece. Por padrão, ele vai estar em meus documentos e aqui na pasta só da PDF. Ele vai estar aqui. Eu cliquei nele e vejo como é que ficou. Eu converti a imagem para o Word. Então, ele colocou a imagem dentro do documento do Word, certo? Eu vou voltar lá agora no programa. Se você quiser converter a imagem, mas é que eu quero converter essa imagem em PDF, você vai fazer assim. Se você quiser converter, você vai pegar aqui, clicar em converter. Você vai procurar a imagem que você quer converter. Eu vou pegar essa aqui, vou clicar nela e ele vai fazer isso aqui. Pronto. Ele converteu a imagem em PDF. Agora eu estou trabalhando o documento em PDF, certo? Como você pode ver aqui, eu vou ajustar o tamanho. E assim você já usou essa ferramenta de conversão. Essa ferramenta de conversão. Isso aqui você pode escanear, se você quiser escanear a sua impressora, certo? E essas duas opções aqui você pode usar depois. Eu não vou estar explicando. Eu vou explicar só o básico, certo? Se você quiser reduzir o tamanho, se você colocou um PDF aqui dentro, o PDF é muito grande, você quer diminuir o tamanho dele e fazendo isso vai diminuir a qualidade, você clica aqui, reduzir tamanho. E aqui você pode colocar a configuração do jeito que você quiser. Se você quiser colocar mínimo, você coloca. Se quiser colocar máximo, você coloca. É só salvar como, escolher o local que você quer salvar. Eu vou colocar a área de trabalho aqui e salvar o documento PDF. Ele vai aparecer lá do jeito que você reduziu ou não aqui, certo? Nessa opção de editar e inserir, tem algumas opções legais. Só que para poder usá-las, eu vou usar primeiro o OCR. Eu quero tirar esse texto daqui. Ele é um texto de uma imagem que está formatada. Eu vou transformar esse texto. A imagem não está em muita boa qualidade. Mas eu vou transformar esse texto aqui em texto para poder copiar. Então, eu vou fazer o quê? Como é que funciona a parte de OCR? Aqui, você tem as opções, certo? Você pode escolher automático, que ele vai reconhecer o texto automaticamente. Manual. Em algumas opções vão aparecer. Você pode escolher manual. Essa página range aqui, você pode mudar também, se você quiser. É o que eu uso mais. Esse aqui é todas as imagens. Se você tiver muita imagem no seu PDF, ele vai pegar o texto e as imagens também e tentar converter em texto. Esse aqui são lotes. Que é, se você quiser converter muitas quantidades, você vai adicionando aqui e ele vai extrair o texto. Aqui você pode digitalizar na impressora. E isso aqui você pode adicionar uma imagem, se você quiser, para fazer a mesma coisa, tá? Mesmo serviço. Eu vou, primeiro eu vou usar isso aqui, ó. Page Ranger. Certo? Aqui é a principal, atual. Se você tiver uma página só. Se você tiver várias páginas, você coloca todas. Eu só tenho uma. Como se eu tivesse mais, eu colocaria mais. Mas como eu só tenho uma, eu vou colocar a página atual. Vou colocar OK. Ele vai usar o plugin. Eu vou continuar. E ele vai estar instalando... Ele vai estar tirando o texto da imagem. Não vai ficar perfeito, porque aqui tá cortado, ó. E essa imagem eu tirei de um celular. Ela tá meia torta. Mas se você tirar uma foto direitinho, ou a imagem estiver direitinho com o texto legal, fica perfeito. Aqui está o texto, tá vendo? Eu vou diminuir o tamanho aqui, no zoom. E aqui tá o texto. Depois que eu fiz esse texto, agora, eu separei o texto, eu posso usar essa ferramenta aqui de selecionar. Ele vai selecionar todo o texto que está aqui. Se eu copiar a parte que não aparecer, é porque não está bem clara para o programa. Se eu copiar aqui, vamos dizer que eu copio, eu posso colar essa parte em outro lugar, se eu quiser. Eu vou mostrar aqui. Vou colocar aqui dentro do bloco de notas. E aqui tá o texto, certo? Depois é só você ir corrigindo algumas falhas que tiver nesse texto. Só que esse programa é muito bom. Vamos dizer que você tem um texto bem grande, e você não queira digitar ele. Você pode usar o OCR desse programa para pegar esse texto e extrair. Você pode extrair o texto do PDF, e aí a qualidade é outra, né? Vai ficar bem melhor. E você pode extrair o texto de uma imagem, ou de uma foto, se você quiser. Quanto melhor a qualidade da imagem, e quanto mais simples a fonte, mais texto ele vai conseguir extrair. Então, depois de ter feito isso, eu posso editar a ferramenta de guia de editar. Aqui, ó. Posso aqui editar. E aqui, editando, eu posso selecionar o texto aqui, ó. Eu posso mudar o texto se eu quiser. Eu posso colocar outro texto. Eu vou escrever aqui, outro texto, certo? E fica legal para poder usar, certo? Outro texto. Então, eu posso selecionar todo o texto, se eu quiser. E posso fazer o seguinte. Aqui, a opção de editar. Seleciono o texto. E agora, eu posso vir aqui, ó. E editar e inserir. E eu posso mudar a fonte. Aqui, eu mudo a fonte. Posso colocar outra fonte se eu quiser. Ó, você vê que a fonte mudou, né? Aqui, eu ponho a opção de pintar. É um fundo na imagem. Fica muito bonito. Aqui, eu posso colocar um fundo na fonte, né? Como você pode ver. Aqui, você pode colocar o sublinhado. Um taxado. Um itálico. Um negrito. Aqui, você aumenta o tamanho da fonte. Deixa eu selecionar ela aqui. Aumenta o tamanho da fonte. Você pode colocar pequeno. E você vai aumentando. Vai ficar o tamanho que você achar melhor. E aqui, você pode escolher o tipo de texto. É a opção que eu falei pra você aqui, né? E selecionar texto. Aqui, você seleciona todo o texto de todo o programa, né? E você pode mudar a fonte de todo o texto aqui, ó. Colocaria aqui. Pronto. Viu? Como não ficou legal, eu posso vir aqui e voltar. Bem aqui em cima, você volta. Pronto. Certo? Então, essa é a ferramenta de texto. Aqui, você tem resolução personalizada. Caso você queira mudar o tamanho da imagem. Aqui é pra você selecionar uma parte e cortar, sabe? Vai ficar só a parte de dentro, vai cortar de fora. Aqui, continuando aqui, você pode fazer aqui nessa parte revisão. Aqui em editar, eu expliquei essas ferramentas aqui, ó. Revisão, aqui você tem outras ferramentas, tipo adicionar uma etiqueta, né? É, adicionar a link, carimbos, que é o fundo pra você colocar. Eu não vou estar explicando, eu vou explicar só o básico, senão vai demorar demais. E aqui, lápis, se você quiser escrever, ó. Aqui a marca, uma marca, se você quiser colocar uma marca. Ó, ele fica marcado, tá vendo? Aqui é sublinhar, é rasurado. Aqui é seta, se você quiser colocar uma seta. Ah, e tá. Aqui é a opção de formulário. Aqui, caso você queira colocar botão pra você preencher. Vamos lá, que eu quero colocar uma, aqui, caixa de texto aqui, ó. Aí a caixa de texto ficou aqui. Eu posso colocar a caixa de texto aqui. Aqui eu posso colocar um botão de escolha. Pra que que serve isso? Eu vou mostrar pra você aqui, eu vou criar um novo formulário. Vou pagar tudinho aqui pra te mostrar. Aqui, ó, em usar template. Eu vou aqui basear em template, sabe? Eu vou pegar um já pronto. Próximo, próximo, próximo. Não vou colocar nada, só pra mostrar pra você. Aqui você coloca o e-mail, certo? Você coloca o seu e-mail aqui. Se você quiser. Vou colocar o e-mail aqui, só pra terminar. Pronto. Agora eu criei um novo formulário. É pra isso que servem essas ferramentas. Na opção de formulário, você pode criar um formulário como esse. Depois eu vou estar ensinando a criar um formulário. E aqui tem as opções, as ferramentas. Enviar, e-mail, imprimir. E aí vai. Aqui é a proteção de assinatura. Pra que que serve? Pra você colocar uma senha. Vamos dizer que você tá aqui com o documento, PDF. Aqui está. Vou usar aqui. E você quer colocar uma senha nesse PDF. Você vem aqui, ó. Aqui você pode colocar a senha. Você escolhe uma senha. Você marca aqui. Escolhe uma senha. Vou colocar um, dois, três. Como exemplo. Um, dois, três. E aplica. Pronto. Agora pra pessoa poder ver o PDF que você criou. Ele vai precisar digitar a senha. Se você não quer que a pessoa mude esse PDF. É essa opção aqui. Senha. Você vai colocar aqui. Marcar aqui. Colocar a senha. E a pessoa fica impossibilitada de poder editar o seu texto. Se você desmarcar aqui. A pessoa não pode nem copiar. E nem copiar as imagens do conteúdo. Tá vendo? E nem um texto aqui embaixo. Você aplica. Introduz aqui a senha, né? Esqueci. Um, dois, três. Um, dois, três. E aplica. Ah, tá. Não pode colocar a mesma senha da outra, tá, gente? Então eu vou colocar um, dois, três. Um, dois, três. Por isso que tá dando erro. Você aplica. Pronto. Agora vai ter senha na parte de edição. A pessoa só vai poder editar se tiver a senha. E vai ter senha pra pessoa ver. Essa é a opção de assinatura e proteção. Então, esse aqui é o básico desse programa. Você pode ir mexendo mais. Eu não vou explicar tudo. Eu expliquei só o básico pra você ter uma noção de como... Pra que ele serve, o que ele faz. Ele é muito bom. Principalmente nessa parte de conversão aqui, ó. Que é o que eu mais uso. Na parte de extrair o texto, que eu uso bastante. Que você pode vir aqui, ó. E extrair o texto. Ele tá pedindo a senha de proteção, né? E se aparecer, você digita ela. É a primeira senha, né? De proteção do texto. E agora eu posso usar. Se aparecer pedindo permissão, você vai ter que colocar a permissão da outra senha também. Que é a senha de digitar, né? De editar texto. E é pra isso que ele serve. É um programa bacana. Tá vendo? Aqui você pode até proteger os seus PDFs. Ou colocar uma senha. Caso você queira. Eu vou diminuir aqui. E vou mostrar pra você o texto aqui. Certo? E então, depois de você ter feito tudo isso. Você pode salvar o arquivo. Aqui vai em arquivo. E clique aqui em salvar como. E aqui você pode escolher o formato que você quer salvar. Sim, em PDF, em PDF otimizado, Word. E outros formatos aqui de texto e tal. Eu vou colocar PDF aqui. Salvar. E agora o meu arquivo vai estar salvo. Lá na pasta documento soda. Ou caso você queira salvar em outro lugar. Salvar como. Se colocar área de trabalho. E salvar na área de trabalho. Certo? Espero ter te ajudado. Não é só dica. Qualquer dúvida você deixa aí no comentário. Se você não estiver achando o programa. Você me manda. Me fala pelo e-mail. Que eu vou te falar onde eu achei o meu. Espero ter te ajudado. Valeu. E até mais.